Pessoal, ontem foi o dia da lembrança daquele evento trágico do dia 11 de setembro de 2001, estão fazendo exatamente 20 anos desse evento, e a gente teve duas coisas que chamaram a atenção. Primeiro, Trump aparecendo muito bem, sendo aclamado pelos bombeiros de Nova York, pelos policiais de Nova York, e Biden sendo vaiado. Vamos entender essa história e como é que está essa coisa da política americana para 2024. Bom, essas notícias foram sugeridas por Ordem do Peaky Blinder, Dindo da Luísa, Sinistro do STF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem tinha muita gente lembrando do 11 de setembro, fizeram exatamente 20 anos do ocorrido, e juntou duas coisas aí, porque justamente 20 anos, e juntou com essa saída do Afeganistão desastrada pelo presidente Biden, pela administração Biden, realmente uma coisa muito triste, uma coisa que mudou a vida de todo mundo, fez muita diferença, infelizmente, foi realmente uma tragédia enorme. Eu cheguei ontem a fazer um vídeo sobre isso, lá no Visão Libertária, mas o YouTube não gostou do meu vídeo, não. O YouTube derrubou meu vídeo lá no Visão Libertária. De qualquer forma, a verdade é que eu nem corri atrás de tentar contestar, de fazer alguma coisa, porque o vídeo não estava indo bem, eu acho que 11 de setembro aqui no Brasil é um assunto que já está meio batido, o pessoal não tem tanto interesse assim de saber sobre as coisas, enfim. De qualquer forma, embora o meu vídeo tenha a ideia de trabalho interno, aquelas teorias da conspiração, vocês me conhecem, eu sinceramente não acredito em nada, mas não quer dizer que o governo americano não tenha tido uma boa parcela de culpa nisso daí, né? Então, se vocês tiverem interesse em ver o vídeo, está lá no canal Alternativo, no canal do Odyssey meu. Deixa eu ver aqui, aqui dá pra ver. Eu não vou deixar ele tocar aqui não, porque como bloqueou lá no outro canal, pode bloquear aqui também, né? Mas está aqui o link do vídeo, se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link na descrição desse daqui, tá? Pois bem, então, teve políticos todos lá aparecendo, coisa e tal, e o Trump fez um negócio, ele foi lá conversar com os policiais, com os bombeiros de Nova York, e, lógico, criticou muito a retirada do Afeganistão pelo Biden, isso daí está fazendo o papel dele de oposição, evidentemente, todo mundo sabe que realmente foi um desastre a saída do Biden, a esquerda adora falar que, ah, não, mas o Trump que assinou o acordo com o Talibanko, não sei o quê, mas isso daí é uma desculpa mais do que furada, porque no final das contas o Biden já é presidente desde janeiro, ele poderia ter revisto esse acordo, poderia ter cancelado esse acordo, poderia ter mudado o planejamento pra entender que, pra corrigir o problema do acordo, então, meu amigo, se ele fez o que fez, está na cara que foi mal feito, que foi mal planejado. E era muito simples resolver aquilo ali mais rápido que tudo. Antes de tirar as tropas, tira os cidadãos, pô, era simples fazer isso, né? Tira as tropas por último, pronto, enfim. Mas, realmente, o Trump criticou muito o Biden, e criticou com certeza, com razão, né? Eu acho muito engraçado como é que está ficando essa narrativa em cima do 11 de setembro, em cima do Afeganistão, porque a mídia americana, embora realmente tenha se voltado contra Biden, você ainda encontra jornalistas por lá falando coisas do tipo, ah, não, mas o acordo, quem assinou foi o Trump, a tragédia da saída do Afeganistão causada pelo acordo do Trump, ou coisas assim. Aliás, na mídia brasileira você encontra isso também, é impressionante. Mas, repara que o Biden, lá nos Estados Unidos, já está perdendo esse favor da mídia, né? Outra coisa que eu acho impressionante é como tem gente na mídia americana dizendo que, ah, não, é, realmente, 9 de setembro foi muito ruim, mas agora a gente tem um caso muito pior, que foi 6 de janeiro, foi algo muito mais trágico. Esse pessoal, realmente, eu acho que tem problema, né? Porque, pensa bem, 6 de janeiro eles estão falando da invasão do Capitólio. Eles querem dizer que a invasão do Capitólio foi pior do que o 11 de setembro. É, aviões se chocando contra torres, matando 3.500 pessoas inocentes, e um pessoal que invadiu o Capitólio, que teve uma manifestante que foi morta, o policial não foi morto no dia 6 de janeiro, ele morreu de ataque cardíaco, dois dias depois ele não teve nenhuma relação com a coisa, não é que ele tenha, assim, vamos supor, se ele tivesse sido internado no dia, e aí ficou mal, e aí teve um ataque cardíaco dois dias depois, você poderia dizer que é isso, mas não foi. Acabou o dia, ele voltou pra casa normal, não tinha nada, ficou em casa dois dias depois, teve um ataque cardíaco, eles botam até hoje esse policial na conta do dia 6 de janeiro. Enfim, e o pessoal da esquerda, querendo dizer que 6 de janeiro foi pior do que 11 de setembro, realmente é dissonância cognitiva, né? Mas enfim, teve essa crítica toda, e aqui tem o ponto em que o Trump disse que vai concorrer à presidência, vamos ouvir. O cara perguntou pro Trump, e aí, senhor presidente, você vai concorrer de novo à presidência, ele falou, ah, eu não posso falar sobre isso, não sei o que lá, na verdade, eu já sei qual vai ser minha ação, mas eu não posso falar porque tem as leis de financiamento eleitoral, eu não posso declarar antes disso que eu vou ser candidato, mas você sabe, vai ser uma coisa boa, ou seja, ele praticamente assumiu que ele vai ser candidato, né? Interessante essa história aqui, mas o que eu acho mais interessante é justamente ele encontrando com o pessoal lá, com os bombeiros e policiais de Nova York. Esperando foto com o pessoal, aqui tem também no... Ele indo lá na... na família de polícia, né? E aí você contrasta isso com o Biden, que foi vaiado pelos policiais. The murderers, look, the murderers. Yeah, it's Obama. You're a mutt for what you did to Afghanistan. Terrible, terrible. Terrible. Don't sniff them. Terrible. Don't sniff them. Terrible. Terrible. Pois bem, então você vê aí a diferença dos dois presidentes, né? E o mais engraçado, dentre as declarações do Trump, está aquele bateria no Biden em poucos segundos no ringue de boxe. Olha só, isso daqui seria lindo de ver. Adoraria ver isso. Aliás, eu acho que toda disputa política devia ser resolvida desse jeito. Eleição do ano que vem? Pô, bota o Bolsonaro, o Dória e o Lula no ringue, meu amigo. Quem sair vivo, pronto, ganha. Muito mais divertido. Rinha de político. Eu aprovo. Bom, no final das contas, é isso daí. O Trump parece que está se cacifando, está começando a se preparar para voltar a concorrer aí nas eleições. E vamos ver como vai ser isso. É o que eu expliquei para vocês. A informação descentralizada e distribuída é uma coisa muito mais perene, muito mais de longo prazo do que esse negócio de candidato, governo, presidente, esse tipo de coisa. A mudança que isso vai fazer é muito maior e muito mais a longo prazo. Mesmo que tenha o Biden entrado no meio do caminho, eu acredito ainda que o sentido geral da coisa continua o mesmo. Vamos ver como é que vão ser as eleições lá nos Estados Unidos em 2024. E o bicho vai pegar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2 barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.